Muito obrigado pela presença, remove silence. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente começou era uma coisa muito legal entre as bandas e é por isso que a gente teve essa ideia contando as histórias pra Fernanda ela teve essa ideia de fazer esse evento hoje porque antigamente a gente curtia as bandas daqui íamos nos shows nos bares por exemplo no Blackjack Você só tocava de sexta e de sábado, né, quem conhece, quem viveu o Black, você só tocava de sexta e de sábado se fosse o som autoral. Se fosse cover, você tocava na terça, no Bar Vazio. Então, a gente ia nos shows das bandas e a gente se conhecia e todo mundo lotava os shows das outras bandas. Golpe de Estado, Chave, Centúrias, puta cara, inúmeras bandas, Corzos, né, não vai dar pra falar todas aqui. E numa dessas, cara, o cara começou tocando, na verdade, antes de mim no Firebox. E depois a gente se conheceu, porque também a gente costumava alugar o som da família dele, né. Então são uns caras muito queridos e talentosos pra caralho. Paulo Anhaya vai fazer esse som com a gente, por favor. São Paulo! São Paulo! São Paulo! O que é isso? Então agora a gente vai passar pra uma outra fase aí, que é a fase, a primeira música é a fase Angra Demo. Então quem tem a ver... Bom, vocês já devem ter cantado. Feliz aniversário, parabéns pra você, Bruno Luiz. Hoje é aniversário dele, né? Vocês já cantaram? Parabéns pra você. Dessa data querida, muita felicidade. Dessa data querida, muita felicidade. Valeu mesmo, obrigado. É o seguinte, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Hoje é uma grande reunião da cena metal brasileira. E eu conheço esse cara aqui desde que eu tenho 5 anos de idade, porque a gente estudou na mesma escola. Um colégio de freira. Um colégio de freira, no colégio Bio 12. O Luiz já era diferente. Vocês podem notar que no dedão dele tem duas marquinhas, que foi o diabo que mordeu o dedo dele. O pessoal pode chamar ele de Jesus, mas o diabo mordeu o dedo dele. E é com esse dedo que ele toca esse baixo. E é com o coração que ele reúne tanta gente ao redor dele. Não é qualquer um que tem o legado que esse cara tem. Não é qualquer um que tem a história e a representação pro heavy metal brasileiro que esse cara tem. E também não é qualquer um que consegue reunir tanta gente aqui por amor. Amor a Senna, amor a ele e amor a vocês. Valeu! Com a Senna, amor a ele e amor. Com a Senna, amor a ele e amor. Música 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 Vamos fazer uma Pós-demo, né? Já o CD Vamos fazer a Carry On Música 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 Oasis! 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 Давайте! Vejo, forro, out of my mind Onde pegue? Onde pegue? Me pegue? Leila! Got me all, my knees, Leila Began, darling, please, Leila Eu ainda toco que nem naquela época Vámonos! Vámonos! Coated back like the ancient men You can't recall all the memory Walking lost when you know you'll leave the loneliness Bring out the joy by the endless day Won't stop the sight in the skies of gray A distant light for just a new, not a new dream And the day will turn into life And the spirit will rise Come in and turn to find the sand Deep inside Dark souls of evil Floating skylight Feels like the stars are scared and frozen To bring in the scars of ice Inside your black eyes When you look to do You feel so wonder How To overcome the way Never lose the heart Now Fast through the darkness Up through the motion Every day Your flame is burning high This is a bad light To dance to dance To dance to the seaside To dance to the seaside That's what we make You feel so wonder Now Now To overcome it all Never lose the heart But let me go to my way I pray to write the words To raise the concern To dance to the seaside Shall we believe that We can't do 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 Eu sempre quis cantar essa parada, cara. Eu sempre quis cantar essa porra, cara. Eu sempre quis cantar essa porra. Canta mais uma, hein? Mais uma? Canta mais uma! Então, me o que você need, now? Or do mais uma? Então, me pode desistir. Please, você tem que resistir. Don't let me resta na meia. Don't let me turn away Leave me alone See you tonight by when you said no Go on me today Go on me today I don't want to live my life again I don't want to be there I don't want to live my life again Hey! I don't want to live my life again 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 I don't want to live my life ago O que é isso? O que é isso?